A PM foi chamada porque a abençoada estava ameaçando a própria tia com uma faca. A PM esteve lá, conseguiu evitar algo mais grave, apreendeu a faca também, mas a mulher, não satisfeita, surtou. Surtou com a PM, desacatou os militares, danificou a viatura e na delegacia, a mulher, sabe o que ela fez? Meu amigo, ela começou, tirou a roupa e ficou apenas de caçola, só de caçola. Mas é aquela caçola gigante, nem fio dental não, não. Eu não sei o que chama crescente de fio dental, sendo que o negócio não tem dente, mas tá bom. Mas a mulher ficou só de caçola. Ainda, segundo a polícia, não é a primeira vez que a mulher a protege, não. Segundo informações, ela já matou alguns bichinhos com a faca. Você vai ver entrevista do policial militar, que vai contar mais esses detalhes sobre isso, que procurou a danada. Se o vulco, o vulco aconteceu ontem em Valadares, na tela. Atenção do Colocom, a gente compareceu na Rua do Recreio, no bairro do Rio de Deus, a autora fazendo uso de uma faca, queria agredir a tia dela. Então a gente conteve ela, trouxe ela para a delegacia. Ela também danificou o cofre da viatura, né? O Galvão, aparentemente, devido ao uso de substâncias entorpecentes, ela quebrou o cofre da viatura, chutou o computador, resistiu, xingou os policiais, xingou o delegado. Realmente muito perturbada a pessoa. E essa tia dela relatou que essa é a primeira vez, ou já teve mais vezes que essa menina fez isso? O Galvão, infelizmente, várias vezes ela já praticou esse crime, inclusive matou animais da família, cães e gatos, com essa faca. Obrigada.